Cortes da live, não teve introdução Alexandre Mária O vídeo aqui do Kaipi, vamos lá Kaipi falando sobre O que? Sobre o garoto Azarado encontrou a namorada Perfeita, mas ela tinha um lado sombrio Isso aqui, como eu falei, tem cara de Kael, né? Ele deve estar lá na live aí, provavelmente, tem salve aí, Kael Bora lá, gente, vamos acompanhar aqui o vídeo do Kaipi Falando sobre o garoto Azarado que encontrou a namorada perfeita, mas ela Tem um lado sombrio, tá bom? Foi doação aqui Então bora assistir do que se trata Esse anime, bora ver, eu não conheço Não é o estilo de anime que geralmente eu vejo Mas bora ver se é legal, então vamos lá Bom, você pode me chamar de Kipi, rapaz Eu já tava esquecendo que eu tinha canal Eu acho que eu já vi esse cara Acho que eu já vi vídeo desse cara, se não me engano Mas também, quando eu volto, olha o tamanho desse vídeo Aqui, passei até o final, pelo amor de Deus Também eu trago algum animezão estranho Do jeito que vocês gostam, cara E esse aqui é o anime mais broxante É aquele anime que dá vontade de cagar arco-íris Pois é, sem sentido nenhum Tu olha e fala Gabo é isso aqui Eu tentei, mas não tá muito certo não Basicamente tem um pivete lá, adolescente e tal Ele é a bosta Em pessoa, tipo, ele é um bosta Meu irmão, ele é um bosta Se você acha um bosta, vai mudar de opinião completamente Depois que tu viu esse cara O cara tem azar em tudo O cara vai andar na rua, ele trompeta, dá um mortal Cai de cara no chão O cara se engasga com arco Ele azarado, feito um desgraçado E o que que aconteceu com ele? Ele começa a namorar a mina mais foda A mina que é simplesmente o contrário dele A mina dá uma voadora no ar, cara Ela é top, perfeita e tal, cabelo rosa Sabe, né, mina de cabelo rosa nos anime Acaba com a vida do Caba Só que esse bicho é tão azar Mas tão azar que ele conseguiu reverter esse negócio A bicha, cabelo rosa Ela faz salvar ele O que eu tô fazendo da minha vida, senhor Tem noção? A mina deu uma voadora Numa placa que ia cair na cabeça Uma voadora E eu não tô ensagrado Uma, né? Uma voadora O que ele tem de bosta, ela tem de foda Ele mesmo assim consegue namorar ela Deus do céu, o único defeito dessa bichinha Eu acho que ela tá precisando de um ó Pra você ver o Taquinho Que isso é possível, rapaz Não é impossível para possível E o pior é que ele não só consegue namorar ela A mina lambe as bolas dele A mina, ela faz de tudo Ela tem medo de perder o cara Ela fica, meu Deus Não me deixa não, por favor Não, pera Ela sai correndo toda vez que ela acha que fez bola Ela não lambe de verdade, não Isso daí é hentai ou... O que que é isso? Ela lambe de verdade ou é figurativamente falando? Não sei, pô Depois de Boku no Pico, eu dou vídeo de tudo Quem faz é ele Ah, tô começando a entender mais nada Mas antes desse negócio aqui Deixa seu like, se inscreve aqui no canal Porque tamo chegando a quase 100 mil inscritos Deixa seu like aqui e comenta muito aqui Porque essa é a parte 1 Se você quiser a parte 2 dessa desgraça Comenta muito aí Parte 2 e se inscreve Pra você acompanhar as outras partes Meu Deus do céu Pra essa desgraça Tá bom? E o anime de hoje com o Cidinho de fiado na bundinha É o Chiquimori Not just cut Agora já começa com um cara tropeçando Caindo Eu falei Que isso, cara? Calma E mesmo assim ele vai tentar ajudar uma veinha Aí ele se atrasa todinho Porque ele tá rindo pra escola Ele se atrasa Aí chega lá Tudo bonitão E não sei o que E tá a bicha zona lá De cabelo rosa E não sei o que Esperando pelo nosso queridão O nome dela era Chiquimori E ele era o Azumi Nome bosta O nome da mina é Chiquimori O nome do cara era Azumi Parece Anton Houston E o Clayton Pai demais doida não Que o nome do Azumi O nome da mina é Chiquimori Aí eles tão lá conversando e tal Falando Ele fala que ela é muito fofinha Oh meu Deus do céu Oh Para pra ficar assim elogiando assim No meio da rua Depois mostra não sabe porquê E aí meu chapo Vem o caminhão do Matuei lá Que a maldade nesse cara do caminhão Ele quadra, trupela o nosso Clayton Que é Chiquimori, meu amigo É Chiquimori, rapaz Meu amigo A bicha é muito foda Ela pega ele Taca na parede Eita, calma Que é isso Oxi Eita Só que ele dá um trabalho Só que ele fala de um jeitiná É legal, né Você me dá um trabalho, véi Em cima do cara O cara tá nessa hora Que o bichão lá nem me fala assim Não vou não Tô de boa Tchau Ele fica Não me desculpa Eu não queria te dar trabalho E ela Não Eu quero que você continue Não me dando trabalho A mãe quer ser a mãe dele Acostume Que essa bicha aí é meu masoquista Ela gosta Um negócio estranho Pode sofrer Ela gosta de cuidar do cabo Aí eles vão lá pra escola e tal Pode quase morrer Aí ela chega lá Ela corre e tem um atacado De que ela Saber se eles iam estudar junto Na mesma sala Meu Deus Não pode Ficar em sala separada Aí eles ficam na mesma sala E ela Meu Deus Essa menina com a sotafoga Caraca por um momento eu achei que era aqui Ele tá gostando de mim Eu não sei se ele tá gostando de mim Porque ela ficava toda hora na cabeça dela Esse negócio de querer agradar ele toda hora E nunca tava suficiente E aí chega um brother dos dois lá O Inuzuka E vê ele com a bichinha lá Com a Chiquimora O bichão já faz a pergunta E aí bichão Tirou o cabaço Não foi? Lógica a bichinha rosinha Pra lembrar de como é É bichão Eu comi sim Uma pasta quando eu tava vindo com ela Bonzão É doido É lindo demais Casinha dela Esse bicho aí vai morrer Se duvidar eu que vou lá É o que mano? Tô falando que tu é meu brother Meu mano Oxi Tô comendo E aí né O Cleitinho vai lá Se apresentar na sala dele E o cara consegue Você não acredita Ele consegue errar o próprio nome Ele vai se apresentar Falar Ele erra o próprio nome Se não bastasse isso A professora tava lá Limpando a lousa e tal O cara ele consegue Quase acertar Um porra de um apagador Na cabeça dele Só que chega quem? Assim a Chiquimora Ela simplesmente já chega Na hora e pega um negócio assim Seringa E minha filha Tô tá no anime errado Já vai sair Nem negócio de porra nesse anime não E obviamente Como qualquer pessoa sensata Olhasse pra esse casal E botasse com isso Falava Não dá certo E o povo fica assim Como é que um bosta desse Conseguiu pegar uma bichinha Bonitona Só pintelzinho E aí a Chiquimora E fica bem na hora Que os caras lá tão né Falando pro Cleito Como é que tu conseguiu Mano me fala Não não é paga né Não pareceu o que mano Fala aí Não não fala Por favor Caraca Que que ele vai falar Agora eu tô com medo Que ele vai falar Mano Eu falar qualquer merda Vai perder a cabeça Vai O Cleito fala Vem cá minha filha Vem 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 embora Pra comprar ela Até a biblioteca Aí os caras se cagam Eu tô nem pensando Meu Deus do céu Será que é louvido Meu Deus do céu Não pode ter ouvido Não Minha amiga Só olha com a cara Pra ele Fica bem quietinho Vocês aí Que a média de vocês aí A bolicha Mas nada pra fazer É bobo Adolescente vagabundo Meu Deus Não leva esse bicho Ele vai matar alguém De um traumatismo Cranhado Vai acertar a bola Na cabeça de alguém Tô falando E meu chato Mano A física Não gostava desse cara Eu te juro A física falou Não Esse cara Não Não quero Inverso Conspirável Ao redor desse cara Pra ter noção O cara joga a bola reta A bola vai reta A bola faz drift Caraca Mano Que sacanagem Aí a chino Não deixa comigo Deixa comigo Não ria do meu boy Não roxo Meu irmão Ela dá Ela acerta tudo Mas tome 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 Bunda Vai Tome Pô A bicha Ela bate Pô Ela manda a bola Curva E a bola vai Depois pra Mano Essa daí é braba Mesmo O que esse cara Tem de azar Ela tem de sorte Pelo visto Engraçado Que isso daí Tá me lembrando Agora Essa premissa Desse anime Tá me lembrando Um filme Eu esqueci o nome Do filme Agora Eu sou péssimo Pra filme Meu Deus do céu Mas que tinha uma parada Dessa no filme Negócio de sorte A mulher Eu acho que ela Passou a sorte dela Pra um cara Que era extremamente azarado Através de um beijo Que ela deu nele Numa festa Que ela foi Festa fantasia E ele tava Fantasiado também Tipo Ele apareceu lá Tipo Porque sim Ela também foi lá Porque sim Tá ligado Enfim Ela dá um beijo nela Sorte no amor É isso Eu acho que esse filme Eu tinha que saber né Cael Você tinha que saber né Cael Brincadeira Mas eu acho que esse filme É um filme legalzinho Cara Eu confesso Eu gostei do filme Quando eu assisti E ela lasca um beijo nele E ele tipo Passa a ter sorte E ela Passa a ter azar Tá ligado É assim É legalzinho o filme Me lembrou Esse anime aí Ela bate o recorde A mulher é perfeita Depois eles terminam lá Tudo e vão pra casa né E ela vai acompanhar o Cleiton Pra ir pra casa e tal O Cleiton lá Todo triste e tal Não sei o que Porque ele percebeu Que o mundo inteiro Falou assim Eu vou comprar cigarro Valeu Fica aí tu sozinho Aí beleza Eles tão lá caminhando e tal Falando coisa fofinha Um pro outro Sabe aquele casal chato Sabe E aí do nada Cara Um objeto mortal Que eu falei Agora eu te mato Vai que já cabe Do Cleiton Meu Deus Ela consegue defender Cara Ei Ei Ela defende o Cleiton De um terrível jornal De bater na cabeça dele Eu não tô nem zoando A bicha ela defende o jornal Meu irmão Qual é mano Sério isso Porra Essa daí é sinistra E aí o Cleiton Ele começa a ficar triste Porque ele fala Que eu não consigo fazer nada Eu não sou nada Jornalzinho A base de chumbo Eu não sei nada Eu não sou nada Eu não consigo fazer nada Eu não faço nada Eu sou nada Nada sou eu Sou um bosta Ele também tá triste Não só por ele não ser um nada Mas sim porque Ele não podia fazer nada Também por ela O que que significa isso? Nada Mas eu acho que esse bicho É tão assado Que se ele decidiu matar Eu falo assim Não, não Ora volta, volta, volta Volta aqui não Sai pra lá Meu Deus Volta aí Gosta de se matar Tá doido Meu amigo Nesse momento Uma placa Uma placa Uma placa Uma placa Não foi um papel Foi uma placa Que cai em cima da cabeça dele Mas você pensa Nossa Ela vai puxar ele Vai empurrar ele Qualquer coisa Qualquer coisa Seria normal Não Ela dá uma voadora No bagulho E ainda conseguir quebrar Uma placa Uma placa De talvez Um metro e oitenta Pesado pra caramba Cai na Cinco metros de altura O qual quando Cai de lá de cima Ou seja Vai cair de lá de baixo Quando cai Quando cai Ela vem com uma velocidade Que dobra Praticamente Ou triplica O peso Do bagulho Ou seja Em outras palavras Ela morre de certa Não Ela chega na hora Olha a banda Aí dá uma voadora No bagulho Ah Pelo amor de Deus Aí é sacanagem Também Ele Pra tirar ele da placa Sei lá Não cara Ela dá voadora Na placa Uma voadora Caraca Mano Com o Mário Ia jogar vôlei Porque ia ver Com as competiçãozinha Do time lá Da escola dele Só que antes Óbvio O bichão Vai chamar ela Para ver o jogo Dele Fala Bora Vê o jogo Do pai Vai dar show Aula Aula 1 2 1 2 1 2 Fazer aquela Arte em campo Irmão O que esse cara Jogou Não está escrito O que ele Joga a bola Para cima E a bola Vem A bola Vem Vem Cai Meu Deus Meu Deus Cara Não Não O cara Ele é tão bom Que ele tropeça Na bola Mano Ele tropeça Na bola Aí eu falei Quebrou um traco Vai depor A bola E o homem Vai se preparar Para dar um chute Eu falei Vai estourar a bola Vai estourar A bola Se move A bola Ela se move Para não ser chupada Não Sai daqui Meu Deus Do céu Caraca Que isso Cara Mano Está absurdo O nível de azar Esse maluco Que isso Ela é uma bolada Na cabeça Uma bolada O cara desmaia Esse cara É um gênio Do futebol Que alguém chutou Pô mano Fala sério Eu já tomei bolada Na cara Queimar roupa Plasticamente Eu não desmaiei Que isso Esse cara É muito frouxo Caraca Caraca O segundo menos Ela era boa Porque esse bicho Tinha de ruim No futebol Ela tinha de boa Em qualquer caralho Que ela fizesse Ela está lá na disputa Matadora Com a menina Vai Pá 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 A menina lá Que eu não sei o nome O Cleiton Chega lá Para torcer por ela Eu falei Não torce não Não torce não Não torce não Não torce não Não precisa não Não precisa Vaza Vaza Pra você ter noção A bicha Ela é tão foda Ela é tão foda Ela consegue Pegar a motivação dele Que como você disse Pra qualquer outra pessoa A pessoa ia quebrar Um braço Uma perna e tal Ela puxa a motivação dele E consegue ganhar O que acontece Que essa bicha Se ela inventar de me maquiar Eu fico perfeito Mas ninguém me segura não Ela chega assim nos cantos Dias autorais Cuidado A bicha é tão foda Porque ela invoca O negócio Ela dá de bicicleta Aí ele vai Chega na L E fala Nossa Tu jogou muito Ela fica se tremendo Todinha Eu fico Ai é sério Muito obrigado Ela é muito gada Então dele Outras palavras Eu contei Entendendo É Ai meu Deus Morar a vitória Com ela e tal Porque a minha Fica amarela A bicha Era popular Ela era foda Ela ainda fica mais popular Ainda depois dessa vitória E era querendo tirar foto Com ela e tal E o Clayton Ele fica triste Ele é tão malzinho Eu sou um bosta E aí o Inozuka Para fazer companhia Ele fica o dia todo Com ele E o cara Deu certeza Ele se arrependeu Pelo resto da vida dele De ter feito Essa companhia Porque o cara Ele só se lasca Quando eu falo Se lasca Ele se lasca Ele apanha Ele cai na escada Saiu dali E fala Esse filho da puta Eu não fico mais perto dele não Esse é um batador não O que é isso Então se ele soprar Para frente Eu sou um batalho Tão revoltado Porque é com ele O mundo é com ele Tão louco Se esse bicho Fosse por segundo dia Com o Inozuka Pode encomendar O de dois metros Marrom Bem aconchoadinho Para ficar lá Bonitinho Aí depois Ele vai embora E tal Ainda tá meio triste Porque ele queria ser o único Que sabia Quanto a Chiquemari Era pica Foda Vai descer a escada E o cara simplesmente Cai E rapaziada Ele tá caindo lá E o Mari pega ele E fala Meu Deus Essa menina Que abenço Mano Não é possível Cara Essa menina é um anjo Não é um guarda A guarda costa É nível baixo Em comparação A essa garota Ela é um anjo Pô O cara tá andando na rua Viu uma folha de papel Na direção da cara dele Ela pá Aí vem uma placa Não sei o que Das quantas Trezentos quilos Um metro e oitenta Caindo no quinto andar Ela vai dar uma valdência Aí o cara vai cair Da escada Vai e pega E vai e vai Pô É um anjo Não é a corda costa Isso daí Não Que isso mano Não é possível Olha isso Não Em detalhe Ele é mais alto Que ela Ou seja Consequentemente Ele é um pouco Mais pesadinho Que ela E ela conseguiu Segurar o cara Pra ele nunca ir É um anjo Fofinho Foda-se Nesse email Eu não sei quem é o cachorro Você acha que a Maria Cachorro dele Faz tudo Pelo desgraçado Que tem que fazer de tudo Pra não fazer merda Com a Chitumada E no outro dia Chega lá Meu filho Toma aqui Dois ingressos E tal Pra você ir pro cinema E o Cleiton já fica Ai 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 A Chitumada Já fica Olhando Vai chamar não Vai chamar não Fica Ai 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 Rapariga O homem já vai Marca com ela E ele fica E o homem já vai Marca com ela E ele fica morto de medo Porque ele já tinha saído Outras vezes Com a Chitumada Só que todas as vezes Ele fez merda Na verdade o universo Fez com que desse merda pra ele Ele perdeu a chave Ele perdeu a carteira Não veio Ele chegou atrasado Putz Caraca Pera ai gente Isso aqui eu vou ter que atender Minha esposa Duas horas depois Olha lá Cara Tudo de ruim já aconteceu Só que dessa vez O homem ele se equipa Amarra um durex Com a carteira Ele vai ao temporal Bota um kit Sobrevivência na bolsa Ele faz um seguro de vida Chega Ô caramba Ô amor Caramba Pensei que a gente Terminou de falar Duas horas depois Ele fica finalmente Eu acho que eu vou ter minha sorte Bapai E agora vem se agarrar em mim Porque o pai é o macho Alfa e a mão Pra aquela postura Pode chorar aqui no meu ombro Pode chorar Ele chorando Ai ai Turma Meu Deus do céu Pipoca caiu no chão Ai caiu Se não deu Pipoca Pimata Pipoca Pimata 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 Tava preparado pra tudo Eu sou alerta E ele vai Ele começa a se cagar todinho Vendo um filme de terror E acha que é mais Fez cá seu porra Vem 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 Bora bora Segura na tua mulher Pelo amor de Deus Só na boa Porque a Chigmar Simplesmente era foda 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 Ai sai de lá E fala Vamos pelo menos Comprar uma aguinha Pelo amor de Deus Uma comidinha Era pra ele Era pra ele Tá aconselhando Aconselhando não É aconchegando ela Lá com medo Talvez Mas né Eu esqueci que ele é beta Não é comer alguma coisa Cara Ele conseguiu perder a carteira Tava amarrada Cara Eu falei Rapaz do céu Mas isso daí No Japão E sem bicho Vem essa aqui pra Fortaleza Eu acho que os bandidos Iam até pena Sem nada no bolso Aí os pais dele do nada chegam A única sorte que ele teve Durante todo esse anime Ele chama ele pra comer Pra convidar Pra comer Já que ele tá sem dinheiro E o homem já chega Ele já dorme Pra ver se não acontece Mais merda nenhuma Pra ter noção A Chigmar Era tão pica Que os pais dela Quase se apaixonam por ela E eu não tô me zoando Aí quando ele acorda Tipamente A Chigmar Brincando de play De lutinha Com o pai dele Essa bicha é perfeita Aí beleza Outro dia Ele e os amigos dele Decidem pra pra Não Vamos pra pra Só que precisava Comprar uma roupinha de banho As outras dele Lá tava tudo quengado Aí vão na chope O Cleito Ficar de meia não Foda Uma mulher que tava De biquíni E acho que Marivei E ela fica Meu Deus do céu Que negócio de mulher assim Com esse biquíni Eu não sou nada Eu não sou nada E ela sai correndo O cara se tava Caralho É só abdômen Dessa bicha Ela é muito definida Qual o treino Que ela faz Ela tá com a farra Bc Acho que o Marivei Fica doidona E tal O negócio Pra comprar um biquíni Top Amiga lá dela Do nada Chega pra falar Do dia que conheceram ela Eu falei Meu Deus do céu Do nada Aí beleza Ela compra os biquíni E tal E tal Vão pra casa E quando chega Aí Acho que a Marivei Liga pro Cleiton E fala Nossa Eu queria te ligar Só pra ouvir sua voz Ah O Cleiton Gadíssima É difícil Isso é difícil Gadicíssima O Zaki Chan Também Ela também é meio gada Do Putz cara Esqueci o nome do maluco Agora Mas ouvi esse anime todo É muito engraçado Finalmente ele faz algo Que o Cleiton Finalmente ele faz algo de bom Ele sabe cozinhar Meu Deus do céu Camarim Ela não sabe Ela é ruim É horrível O milagre aconteceu Então lá no Rio Se divertindo O Cleiton Ele vê uma menina Que tava se afogando Aí o homem já se empolga Ele fala Não vou salvar ela Vou deixar a menina Se afogar Eu falei Certo É isso Ele vai Você coloca a menina Pra fora Só que ele se empolgou Demais nesse negócio Só porque conseguiu cozinhar E ele Aqueceu que ele O mundo conspira Contra ele O cara Exatamente sente cãibra Depois que ele bota a menina Pra fora E sente cãibra Ele começa a se afogar Cara Eu falei Ah bom demais Pra ser verdade Vai salvar ele É óbvio A Chiqui Mari Meu irmão Essa bicha É foda Meu irmão Ela chega lá Eu falo Michael Phelps Pô Chega lá Mergulha Aí ela tá embaixo Bate em cima Volta até embaixo Salva ele Bota um negocinho Nas costas E fala Bora Porra Que beleza Vocês vão lá Tomando isso daqui Porque tava quente Vocês vão embora Porque não aguentavam mais Um ao outro lá Passaram o dia todo junto Eu também não aguentava mais Então se tu quiser a parte 2 Desse vídeo Comenta muito aí Deixa o like Porque eu não gosto Os animes de romance Eu trago os animes de romance Pra vocês Um beijo Um abraço Esse é o nosso seguido E tchau Valeu Bom tá aí gente Esse daí foi o Caip Trazendo pra nós Sobre o maluco Que é azarado Mas ao mesmo tempo Conseguiu ser sortudo É meio que Sei lá É um negócio estranho O cara ele é tão Mas tão azarado Que ele consegue Ao mesmo tempo Ser sortudo Em algum momento Tá ligado Sinistro mano É bom É isso gente Espero que vocês tenham curtido Vou deixar o meu like Pro cara aqui Acabei esquecendo de fazer isso Vou deixar o like Pro cara aqui Pra vocês verem Que eu deixei aqui E tal Curtiu Eu acho legal A forma que ele Passa aqui As resenhas dele Se vocês quiserem A parte 2 Eu não sei se ele chegou A fazer Sei lá Mas caso ele ainda Não tenha feito E vocês queiram Que eu faça Deixem nos comentários Lá no YouTube Tá bom No YouTube Onde vocês provavelmente Talvez Tenham que se inscrever Nesse caso você não Seja inscrito ainda Então se inscreve Aí no YouTube Deixe nos comentários Tá bom Pra poder ajudar O Degão Pra eu poder saber O que vocês gostam Que eu assisto O Dão Bar Oi Se vocês não comentaram Eu não vou saber Como eu vou saber Então é isso Tá gente Vou ficando por aqui E é isso Esse foi o vídeo Do Cael Que me ajudou aqui Muito obrigado Cael Tamo junto aí E é isso Tá Tchau 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 Tchau